Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês duas notícias Uma envolvendo o DJ Ives que teve mais um habeas corpus negado Tá difícil aí para o DJ E a outra notícia envolvendo o Dan Ventura Que após estourar com a música Passinho Debochado Ele desabafou em suas redes sociais Vem entender este caso Mas antes do assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo Ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é o canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações Pois é rapaziada, a primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês É envolvendo o Dan Ventura Ele que está estourado aí com a música Passinho Debochado Lá no TikTok a música estourou No Instagram também a música estourou demais E lá no Spotify a música está no segundo lugar da Top 50 Viral Brasil Aqui no Youtube a música está em quarto e quinto lugar Não sei no momento que eu estou vendo este vídeo está em quarto lugar Mas possa ser que depois que você for assistir ele esteja aí em uma posição muito melhor Pois é rapaziada, como vocês sabem Dan Ventura ele passou um bom tempo aí Não digamos que pra algumas pessoas apagado Mas pra mim que eu sempre admirei a carreira dele Pra mim ele nunca esteve apagado e sempre foi um cara aí que representou muito bem a música baiana E ele usou suas redes sociais, mas precisamente seu Instagram Para fazer um desabafo sobre sua carreira Onde segundo o cantor ele espera que sua vida sirva de inspiração para outros que desistiram Que estouraram certa época E hoje meio que não estão na mídia Falando lá, esse aí não estoura mais Não estoura, ah, esse aí não faz mais sucesso Que depois que as pessoas estavam falando isso Ah, Dan Ventura não vai mais aparecer pra mídia Ele foi lá e estourou essa música Eu achei muito interessante isso que ele falou Eu acostumo muito similar a carreira de Dan Ventura Com a carreira de Raí do Saia Rodada Como vocês sabem Raí também passou um bom tempo aí apagado da mídia E depois ele ressurgiu fazendo sucesso E hoje sem sombra de dúvida seu nome aí é cotado para os maiores eventos Enfim, eu vou mostrar aqui pra vocês esse desabafo de Dan Ventura Rapaziada, notícia boa Quero agradecer primeiramente a Deus E a cada um de vocês que estão torcendo com a gente E compartilhando todos os meus amigos da música Obrigado pelo carinho Obrigado por fazer isso acontecer Hoje estamos em quarto, não em alta no YouTube Isso é maravilhoso Eu queria que minha história pudesse estimular, né Aquelas pessoas que acham que não são capazes Aquelas pessoas Muitos amigos que desistiram da música Muitas pessoas que fizeram sucesso E não fizeram mais E depois desistiram Gente, tudo é possível Tudo é possível Tudo é capaz Eu, nesses anos todos Eu ouvi várias vezes Que eu estava perdido Que eu não conseguia mais fazer mais nada E que meu tempo já passou E coisas bestais assim Eu nunca discuti, né Eu nunca discuti Mas aquelas coisas me machucavam E ao mesmo tempo Me dava forças, né Eu falava assim Cara, eu vou fazer De um jeito que Onde essa pessoa Essa pessoa que está falando isso For Vai ter que ouvir minha voz E hoje está aí Graças a Deus E graças a vocês aí Que compartilham E graças também A todos os meus fãs Que sempre me viram Maior do que eu sempre fui As pessoas me achavam famoso Eu achavam não sei o que Eu nunca fui isso tudo E agora eu estou podendo Dar orgulho para vocês Obrigado mesmo, gente E vambora Que é só o começo Pois é, rapaziada Muito interessante aí, cara E assim, eu fico muito feliz Em ver a música de Dan Ventura Estourada em todo quanto é lugar Porque é um cara que Praticamente eu passei Minha infância toda ouvindo É um monte do maluco Depois ele estourou de novo Em carreira solo Então assim, para mim Eu fico muito feliz demais Em ver essa música dele aí Tocando em todas as plataformas digitais Mas enfim Comente aqui embaixo A sua cidade Se aí está tocando a música Passinho Debochado de Dan Ventura Vamos fazer essa votação aí Porque é muito interessante E assim eu aprendo demais com vocês E a outra notícia Que eu resolvi mostrar aqui para vocês É envolvendo o DJ Ives Mais uma vez Ele teve habeas corpus negado Essa notícia Lá no site diário do Nordeste E eu vou ler aqui um pouco para vocês Está difícil aí para o DJ sair da cadeia Mas espero que ele saia logo Para fazer uns hits aí para a gente Enfim, essa é a minha opinião Deixa aqui nos comentários também Se você gostaria de ver o DJ Ives solto ou não E aqui o diário do Nordeste fala assim Por dois votos a um Habeas corpus de DJ Ives É negado no Tribunal de Justiça do Ceará Ives de Souza Araújo Está preso desde o dia 14 de julho E é réu no judiciário cearense Devido às agressões contra a ex-mulher Pamela Holanda Desembarcadores da primeira câmera criminal Do Tribunal de Justiça do Ceará TJCE Decidiram manter preso Ives de Souza Araújo O DJ Ives Os magistrados apreciaram o pedido de habeas corpus Nesta terça-feira 24 A reportagem apurou que dos três votos Dois foram contra e um a favor A soltura A prisão do DJ dura mais de 40 dias Ives é réu na justiça cearense Devido às agressões cometidas contra a ex-esposa Pamela Holanda no último dia 16 deste mês TJCE informou que a denúncia ofertada pelo Ministério Público do Ceará Foi acolhida pelo juiz E o processo tramita na vara única criminal do Eusébio Pois é, rapaziada Como vocês viram aí A situação de DJ Ives está muito difícil Aqui no pedido de soltura dele Ele teve três votos e dois foram contra E um a favor Quase se eu soubesse quem foi esse cara que lutou contra Poxa, velho Eu quero ver o DJ Ives Solta o homem Deixa o passarinho voar, filho Tá doido Mas enfim, rapaziada Deixem aqui nos comentários Se vocês querem ver DJ Ives também E gravando alguns hits pra gente Qual a opinião de vocês Assim, eu respeito a opinião de todo mundo Mas essa é a minha Eu quero ver o DJ na rua Sinceramente, eu quero ver os hits Tô sentindo foto daquelas produções monstras dele Essa é a minha opinião Mas enfim, gente Deixem aqui embaixo nos comentários A sua, pois isso é muito importante Pois é, gente Muito obrigado por você nos assistir até aqui Espero vocês no próximo Não se esqueça de assistir esse videozinho Que tá aparecendo aqui Porque ele é muito interessante Com certeza você vai gostar demais Um abraço a qualquer momento